Oh, roxa! Ah, pode chegar? Me deixa assim Vem dizer pra mim Que não me esqueceu Sei que você não me esqueceu Sofri tanto sem você Eu não entendi seu adeus Hoje eu vivo sem os beijos seus Não queria que ficasse assim Tão longe de mim Está difícil segurar a solidão Não consigo nem imaginar Quanto tempo eu vou aguentar Coração Vem dizer assim Vem dizer pra mim Que não me esqueceu Diz que vai mudar Novamente vai me amar Diz que o seu amor sou eu Não me deixe assim Vem dizer pra mim E não me esqueceu Diz que vai mudar Novamente vai me amar Diz que o seu amor sou eu Não me esqueceu Tão longe de mim Segurar a solidão Não consigo nem imaginar Quanto tempo eu vou aguentar Tão longe de mim Sem você é que Bate mais no coração Não me deixe assim Vem dizer pra mim Vem dizer pra mim Que não me esqueceu Diz que vai mudar Diz que vai mudar Diz que vai mudar Diz que vai mudar Diz que o seu amor sou eu Não me deixe assim Vem dizer pra mim Vem dizer pra mim Vem dizer pra mim Que não me esqueceu Diz que vai mudar Novamente vai me amar Diz que o seu amor sou eu 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 Que delícia essa música, rapaz! Eu tô apaixonada, né? Adoro!